A gente tá aqui ainda fazendo um hangover pra você que maravilha aqui. Peito de frango com batata doce, né? Um macarrãozinho e também vamos colocar um bocado de salsicha picada juntando. Salsicha mesmo é uso pra dar remédio pra cachorra e a gente compra também, né? Fazer aqui. Outra coisa, lá perto do muro, né? No portão, agora tem uma torneira. É a torneira, hoje mesmo eu lavei o canil usando a mangueira, gente. Foi muito bom. E vou colocar a caixa pra encher. Mexeu e acabei não colocando a caixa realmente pra encher. Vai que depois não tem água aí, né? Aí vai ter que usar o restinho de água. Só que o bom é que pelo menos não tô mais com aquele problema do tal vazamento. Porque cada vez mais ele fica limpo. Ai, tá quente. Cada vez mais ele fica limpo mais e fica descolado. É, esse negócio tá bom, ó. Tá quase derretendo o negócio. Puxa, mano. Daqui a pouquinho vai tá pronta aqui. Vamos botar pra torar. Tá com fonte? Tá. É claro. Pensa no bicho que come, menino. Ai, menino. Só esfriar aqui um pouquinho pra não tá fazendo a parada com o cachorro. Só que não só cachorro com o mundo, não. Também vou preparar o mundo usou pra nós aqui hoje. É bom demais. É bom demais. Gosta de fogo, menino? Ué. Hum? Não, eu só não compo perna. O negócio do fogo, a gente, é o seguinte. Não pode parar de ficar mexendo. Se parar de ficar mexendo, infelizmente, ele acaba pipocando, né? Vai sorrindo, sorrindo. É só esperar ficar no ponto, né? E outra coisa, vocês viram que a junina, a junina tá de boa lá, não tá até correndo agora na esteira, tá ficando mais descolada, né? Só que até hoje, infelizmente, não apareceu ninguém pra poder adotar a bichinha, né, gente? Como que vai fazer? Pegar a mordedora no freio. Vai brincar com ela, ela não sabe brincar. Ela só sabe ficar correndo pra lá e pra cá. E eu pensei, vai, se ela gosta de correr, não pôr ela pra correr, né? Coloquei ela na esteira. Nos primeiros dias, ela não sabia dar nada. Ela queria só pular por cima da esteira. Depois, coloquei o mordedor na frente. Aí, tem que ela queria morder um pouco o mordedor. Só que... A hora que ela viu os outros cachorros mordendo o mordedor, ela fica agitada. Aí, no canil, ela late muito. Então, eu pensei, vamos colocar ela. Então, tá correndo a esteira, né? Em vez dela ficar latindo, ela corre. A mesma coisa, a Rottweiler. Nos primeiros dias, ela tava bem homis. Vizinha pra prender, até que pegou a mão. Então, a esteira, gente. Isso é muito bom, a questão da esteira. O cachorro ficar fazendo atividade. Cada vez mais, ele corre na esteira e tá fazendo atividade física. Só que essa esteira tem uma grande diferença. Aí, começou a pipocar já, tá vendo? Olha lá, ó. Ó, ó. Tá vendo? Aí, tem que ficar ligeiro, já mexer. Se não, pipoca que queima gente. Ó. Aí, vai engrossando esse negócio aí. Só um pouquinho pra não comer. Aí, é que o cachorro, muitas vezes, ele corre na esteira e tem gente que acha que ia ter maldade. Mas não é, não. Não é maldade coisa alguma, né? O cachorro, quando tá correndo na esteira, ele tá ali fazendo atividade física. E atividade física sempre é bem-vindo. Às vezes, você vai querer, ah, não. O cachorro correndo na esteira é maldade. Vou levar ele pra passear. Pela mesma. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Só isso é pro cachorro na guia, vai passear, você pode ter certeza que você cansa e o cachorro não gastou nem a metade da energia, né? Aí, você vai falar, não, eu vou correr pro meu cachorro. Aí, eu te pergunto, você tem mais energia pra correr do que o seu próprio cão? Se você tem mais energia pra correr, mais energia do que um cachorro, menino, você é forte pra caramba, viu? Então, tem muita gente que, às vezes, vai ali e faz uma caminhada e acha que o cachorro cansou mesmo. Só que isso depende também do cão, viu? Se estiver falando de um balinóis, em comparação a um monster, por exemplo, a um cachorro, por exemplo, que é braxefalio, aí são histórias completamente diferentes um assunto do outro. Então, não pode misturar as coisas, entendeu? Porque cachorro, tem alguns que tem uma facilidade maior de respirar, outros tem dificuldade. Então, tudo isso tem que levar em consideração. Aqui, a gente tá falando cães que têm uma respiração normal, cães que são de boa pra respirar. Então, a esteira ajuda bastante. Mocinha, até um tempo atrás, quando o óculos comprou a esteira, a mocinha queria esteira, ela queria subir na esteira, ela queria correr igual aos cachorros na esteira. Só que pra ela não dá, né? Infelizmente, pra ela não dá. Mas tem como fazer uma esteira menor. Oxi! Queimou minha mão. Ai! Tem como fazer uma esteira menor para cachorro menor, entendeu? E esteira maior para cachorro maior. No caso de mocinha, essa esteira não dá certo. Essa esteira é pra cachorro médio a grande porte. Um cachorro pequeno, forte, não dá. A esteira roda? Roda! Ela não roda. Mas a esteira é muito grande pro cachorro arrastar ela. Vai falar, ué, como assim arrastar ela? Então, ele tem peso? Não! Não é peso. É porque ali, o cachorro tem que deslizar na esteira e tem uma madeira embaixo. Então, de acordo com o piso, ele força, desliza. Então, o cachorro que é pequeno, ele realmente tem que colocar a força para a esteira rodar. Quando o cachorro é grande, ele só precisa escorar e já roda, beleza? Aí, gente, o angu ficou show. Só faltou uma carne moída jogada aqui bem. O anguzinho ficou da hora, menino. Alô, alô, alô. Este é o angu. Aí eu vou estar colocando junto com o macarrão que a gente vai estar deixando pronto já já. Mas antes disso, eu tenho que desfiar. Olha lá, como a massa saiu, né? Uuuuh! Essa batata tá aqui, gente, viu? Aí, como é que é bom? Eu corto ela em cubos primeiro. Deixar ela cortadinha em cubos. Que eu vi que assim cozinha bem mais rápido do que ela inteira. Ela inteira, pelo que eu noto, quando eu faço, demora muito mais para poder cozinhar. Agora, quando eu corto ela em cubos desse jeito, oxe, é rapidinho, né? Rapidinho fica pronta. Isso daqui é a alimentação que eu tô fazendo aqui. Esse rangu aqui é para nós mesmos comer. Mas praticamente é a mesma alimentação que eu faço para os cachorros aqui. Beleza? Quem quiser que eu faça uma alimentação dessa aqui para os cães, né? Mostra aqui no canal. Comenta aí, deixa o like. Quem colocou uma meta? Se os vídeos bater aí mil likes, eu faço. Antigamente batia mil likes de boca, o YouTube entregava, né? Hoje tá difícil. Isso além dos outros canais. Tem uns canais que também estão dando uns problemas aí. Então tá difícil, né? Sabe que vai bater mil likes? Independente se bater ou não bater, eu faço para os cachorros. Né? Mas ajuda a gente aí, gente. Ajuda aí. Clica no joinha, compartilha. Porque batendo essa metinha de mil likes, a gente vai fazer bem caprichado, uma panela bem grande ali. E eu vou estar servindo para os cachorros. Beleza, gente? Uh, isso aqui ainda tá quente. Ou tem uma aqui debaixo que tava camuflada. Oxi, tá quente. Ó, saiu de fumaça? Tá vendo a fumaça saindo? Uhum. Aí. Aí para desfiar o frango, tem que estar com a mão limpa. E ó, vai fazendo isso aqui, ó. Vai desfiar, desfia mesmo, sem dó. Tá quente, cara. Uh, retado. Uh, tá quente. Não. Dá uma esfriada na mão aqui, né? Mão na massa. Aí se tiver quente, eu faço isso daí. Eu molho a mão e continuo. Mesmo que tá saindo fumaça, mas quando eu molho a mão ali, eu fico, eu dou um chão. É, sei lá. Chão? É, ué, eu não faço desse jeito aqui. O trem vai embora aí, ó. Ó, olha aí. Aí eu tô desfiando o trem tudo aí. Olha como é que fica bom, ó. Fica uma amendeza doida aí. Tem gente que coloca um o indicador. É, mas vira aí não vira um... Não vira uma papa. Vai vira uma pasta o trem, hein? Tá doido? Vai na mão, vai na mão, vai na mão. Aí. Ó o barulho, pessoal, lavou na roupa. Tá, mas tá bom. Tá ótimo, tá excelente. Mas cada vez mais desfiadinho ficar, melhor é. Beleza? Beleza. O saladeiro é maior. E as duas que faz, tá suja, cara. Um pouquinho de óleo. Vamos colocar o tempero. Um pouquinho de açafrão. Dá uma pimenta aqui, ó. Pimentinha, tá com uma pimenta no extremo. Tá com pimenta também. A carne. E jogar a carne aqui dentro. Opa. Vai lá. Opa, opa, opa. Olha. Suco doido. Bom demais, menino. Vamos pôr o extrato agora. Vamos esperar. Dá mais uma chamada aqui, hein? Vamos esperar aos poucos. Peguei essa parada aqui, conhecida como beterraba. Vou deixar ela quieta aqui, que já, já. Suco pode beterraba. E vou jogar o morro. Agora eu vou jogar o macarrão. Vou jogar o macarrão e fazer a mexida. Aí, pra poder dar uma hidratada no macarrão, eu não deixo ele seca, assim, não. Eu coloco um pouco de água. Tarde, eu mesmo comi o macarrão aí, né, Tarde? Tava gostoso, Tarde? Tarde. Boa, até demais. O prato, a serra, Tarde, chegou a subir lá de trás. Tipo assim, ó. Comida de peão. Que também serve aí pra fazer o rancho também pra cachorro, entendeu? Fica bom, né? Só que no caso mesmo é mais pra cachorro mesmo, quando a gente faz, né, a gente faz. Em vez do macarrão, a gente faz aqui, é o angu, entendeu? A gente faz o angu, pega o angu, faz também com batata doce, faz com peito de frango. A gente junta tudo, às vezes coloca cenoura, a gente coloca beterraba, também fica, ó. Show de boa. Tomara que eu não saque o fogo. Vou de tanto você falar, isso eu tô ficando até com medo. Trem bão, moço, é o tal do suco de beterraba. E aí, Tarde, você gosta, Tarde? Hum, adoro. Bão de maracão. Não gostei, asmei. O quê? Não gostei, amei. Você já assistiu? Não. Nunca? Nunca. Tem algum chamando um, velho. Que pacote, já assistiu? Eu acho que tinha na Netflix, né? O pacote. O pacote. O pacote. Tchau. Bom, vai ser sem sair fumaça. É culpa sua. Eu acho que é sua. Você falou que vai sair ter fumaça. Você vê? Agora é a hora do mistério. Hum! Tá parecendo aquela vitamina lá do filme, né? Meu Deus, que me livre. Se você pode tomar soja e secar o cônio pra ir te ver o seu nariz, né? Ah, é tampo na nariz. Tampo na nariz e virar a vitamina. Tampo na clajarre, toda a boca da mulher pra ela tomar a vitamina. Por que, Tari? Que eu tô pôs de novo no indicador? Por quê? Isso, isso. Eu tô com esse relaxar. O que é o meu Deus, pai? Eu peguei açúcar, agora eu falo, olha. Agora tem que ela... É, eu tô com o indicador pra poder bater com açúcar. O rango já tá praticamente pronto também. O menino. Aqui, ó. Macarãozão. Eu acho que vou pegar outra colher pra me pegar isso aqui. O lá, é. Deixa eu ver se ficou bom. Vai precisar de mais açúcar. Olha. Pra mim, tá ótimo. Se você tá bom... Vê aí. Vê se ficou bom. Pra mim, tá excelente. Show de bola. Então, se quer, toma. Tá aí. Tá, Tari é o cara, menino. Olha aí o cara aí. Você tá doido, menino? Eita, é nó. Tari, tá aí só de boa. Vou pegar de vangu. Eita, tari. Eita, tari. E aí, tá? Ela se foi comer na casa de mãe. Eu falei o quê? Não vou comer agora não, por quê? Esquenta muito, não foi? E era aquela hora que você comiu lá, aquela bocada de uma vez lá. Você viu como é que tava a situação, não viu? Como é que tava? Tá pegando esse caldeirão. Eu falei, ela esquenta a comida, ela esquenta muita comida. Aí, quando ele vai pôr a comida, menino, o trem fica daquele jeito, ela esquenta mesmo. Não tem essa de, ah, vou deixar morno, ela esquenta mesmo o negócio. E tem tampa não? Tem tampa não? Até tem, eu acho que é aquela que tá lá de trás, ela traz a vasilha verde lá. Achou? É, acho que essa daí deu certo, viu, cara? Deu certo, não que achou? Deu. Aí, acho, achou a tampa da panela. Experimenta aí, tá? Vê se ficou bom, ó. Vamos ver. Tchararão, tchararão, tchararão. Ele falou como até pedra, né, gente? Então isso aí não tem problema nenhum, né? Muito bom. Muito bom? Então, vamos botar pra tourar, então. Pega a cadeira sua, você levou lá pro quarto, né, velho? Ei, Gia! Olha lá, eu pus a cadeira, não estava mexendo com a mesa. Negócio com a edição do vídeo ali, ó. E já levou a dele, já colocou lá junto. Eita, não. Bom demais da conta, cara. Vai aí, volta pra tourar. Quer banana na comida? Aproveita e pega duas. Ô, moço, esse negócio aqui é bom, ó. Banana na comida. Quem é que come banana na comida aí, gente? Quem é que come? Né? Quem come, quem come, comenta aí. Banana na comida é bom demais, hein. Bom demais da conta, né? É, ó. Maravilha a tal da banana na comida. Aí, ó. Tem gente que acha estranho, cara. Ver a gente, às vezes, comendo banana na comida. Mas é bom demais. Então é isso, gente. Vamos pegar o rango aqui. Quero agradecer aí a todos vocês que acompanharam até agora a gente faz o rango, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Vamos pegar o rango, mete o like. E amanhã a gente vai estar mostrando aí a blanca com a roupinha, tudo certinho. Deus ajuda que vai dar certo. E também, é... O tempo, né? Tomara que o tempo esteja de boa. Porque o tempo estando de boa, aí vai ser beleza. O ruim é se o tempo não for favorável. Se estiver frio demais. Aí o bicho pega. Beleza? Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Um forte abraço. Falou. Tchau, tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.